Olá pessoal, a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e apontou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A investigação partiu de mensagens de celular trocadas entre Léo Pinheiro, ex-presidente da Constitutora OAS, e o atual presidente da Câmara, segundo informou o Jornal Nacional. Rodrigo Maia afirmou que nunca recebeu vantagem indevida para apreciar qualquer matéria na Câmara e que, ao longo dos cinco mandatos dele como deputado federal, sempre votou de acordo com orientação da bancada ou com a própria consciência. De acordo com a Polícia Federal, Rodrigo Maia prestou favores políticos e defendeu interesses da OAS no Congresso em 2013 e em 2014, como apresentar uma emenda a uma medida provisória que definia regras para a aviação regional em benefício da empresa. De acordo com os investigadores, o deputado pediu à empreiteira doações eleitorais no valor de R$ 1 milhão em 2014, dinheiro que foi repassado oficialmente à campanha do pai do presidente da Câmara, César Maia, ao Senado Federal. Isso, para a Polícia Federal, foi uma tentativa de esconder a origem da propina. Na conclusão, a Polícia Federal afirma que há fortes indícios da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, caberá ao Ministério Público Federal decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara.